Sou filho do Jaça mesmo, com muito orgulho. Eu trouxe aqui minha primeira tesoura, que meu pai me deu. O meu bisavô fazia cadeiras pra barbeiro. Todo engravatado. Ô, outra época, hein? Outra vida isso aí. Outra vida isso aqui, hein? Outra encarnação, Lu. Já nasci vendo uma pessoa que, pra mim, era como se fosse um tio, um amigo do meu, melhor amigo do meu pai. Eu não via ele como o Silvio Santos, né? Ele me convidou pra trabalhar na TV várias vezes. Meu pai nunca deixou. E aqui é o livro que a família me deu, quando o Silvio completou os 90 anos. O primeiro programa de televisão que você foi, foi no Gugu, né? Que você justamente foi substituir o seu pai nessa história do antes e depois, é isso? O Gugu falou, não, Robson tá entrando, vai você agora. Pô, não sabia nada. Aqui, meu avental. Olha lá. Guardei de recordação. Ser mulher de cabeleireiro é ótimo, né, gente? Ela vive, linda, loura. Só que não, tadinha. Você não tem nenhum amigo cabeleireiro pra me apresentar, não? Tá na viagem. Ele nasceu em São Paulo, na capital, no dia 11 de março de 1979. E foi batizado Robson Jassa Ramos dos Santos. Mas é mais conhecido por todos como Robson Jassa ou o filho do Jassa. O filho do Jassa pai. Robson, querido, conhecido também como meu cabeleireiro há muitos anos. A gente se frequenta, a gente se conhece. Obrigada, eu tô curiosíssima porque, apesar dessa amizade de tantos anos, tem muita coisa aí do seu baú que eu nunca vi, que eu não sei a história e tô curiosíssima pra saber hoje. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado você, Lu. Um prazer participar, principalmente com você, que é uma pessoa que eu admiro desde sempre. Uma grande jornalista, uma amiga querida. E é um prazer estar aqui falando com você hoje. Obrigada, Jassa, obrigada. Então, e eu te chamo de Jassa também, né? E essa, aliás, é uma pergunta que eu acho que você já deve ter ouvido, que é comum a filhos de pessoas muito famosas, de pessoas que foram muito bem sucedidas nas suas carreiras e resolvem seguir a carreira do próprio pai ou da própria mãe. Eu tenho um exemplo muito emblemático disso, que é a Maria Rita. Ela cita sempre a Elis Regina e como no começo da carreira dela ela brigou, porque ela não queria ser cantora, ela não queria seguir a vocação que hoje a gente vê que era a vocação dela, mas justamente por causa da comparação. Então, eu queria te perguntar, te incomoda ser chamado de filho do Jassa ainda hoje, que você já é um profissional já super consolidado, reconhecido e premiado, inclusive? E mais do que isso, foi uma questão para você no começo? Será que eu vou ser tão bom quanto o meu pai? Será que eu vou honrar o nome do meu pai nesse negócio já bem sucedido dele? Bom, primeiro não me incomoda nem um pouco, porque é verdade. Tudo que é verdade tem que ser dita. Sou filho do Jassa mesmo com muito orgulho. Agora, a parte de comparação a essas coisas, logo no começo da minha carreira, eu percebi que isso poderia ser muito facilmente superado. Por quê? Quando chegava uma cliente para fazer um cabelo comigo, o que eu fazia? Me entregava ali, fazia o melhor que eu podia, deixava ela linda, e no final, ela pronta, quem que vai ser o juiz do meu trabalho? A minha cliente. Então, para ela, eu já era o melhor cabeleireiro do mundo. Isso me deu muita força para me inspirar no meu pai, inspirar em outros profissionais nacionais e internacionais, mas nunca querendo ser nenhum deles. Eu sempre querendo ter a minha personalidade, a minha assinatura, o meu jeito de ser completamente diferente do meu pai. Então, isso faz com que as pessoas vão te escolhendo. Você já vai fazendo a sua tribo. Ele tem a tribo dele, eu tenho a minha tribo. E isso vai deixando você seguro profissionalmente, você vai crescendo e as pessoas vão te reconhecendo. Então, para mim, desde o começo, a partir da primeira cliente que eu percebi isso, eu falei, é aqui que eu tenho que me segurar, é aqui que é a minha verdade. É o meu trabalho para a pessoa que sentou na minha cadeira e julgou o meu trabalho. É, porque eu imagino que tenha acontecido isso, de alguém dizer, só está lá porque é filho do Jassa. Como para muita artista também, só está se apresentando em tal casa de espetáculos porque é filha de fulano. Então, você tem realmente que desenvolver essa autoconfiança ali de que, não, eu estou aqui porque o meu trabalho está dando resultado, as pessoas estão gostando. Com certeza, eu fui muito agraciado nessa parte, porque assim, sempre conversando com o próprio Silvio, com o meu pai, o Silvio só foi o Silvio Santos porque, ou só teve o Baú por causa do Manuel da Nóbrega. Ele só teve sucesso por causa do Manuel da Nóbrega. O Jassa só foi o Jassa por causa que é o cabeleireiro do Silvio Santos. O Robson porque é filho. O Thiago Abravanel porque é neto. Então, tipo, isso aí são coisas que as pessoas se apegam para justificar o sucesso que foi natural e é injustificável. Então, tipo assim, é sempre um apego normal. Então, essa coisa também não me incomoda. Por quê? Porque faz parte do ser humano ir comparando. Como muitas vezes, até porque eu ter vivido a vida inteira junto com o Silvio, tipo, ah, você tem a voz grossa, parece que fala como ele, ou parece com o Portioli. Então, tipo assim, eu tive a sorte de conviver com essa galera, aprender a falar, ter uma boa dicção, e para mim foi muito bom isso. E essas comparações vão passando ao longo da tua carreira, que você vai mostrando o seu trabalho, e depois as pessoas vão prestando mais atenção em você. Então, isso já está sendo diluído ao longo do tempo. A regração, que é uns 33 anos de salão, já está muito bom. Uau! E outra coisa, né? Seu pai, ele é mesmo mais especializado no masculino. E você, feminino e masculino, mas muito feminino também, né? Seu pai faz pouco feminino ou faz também feminino? Faz feminino, mas, tipo, hoje é 90% masculino ele, e eu sou 90% feminino, né? Isso, isso. É dividido. Quem for no salão, você sabe, tem a parte de baixo onde fica meu pai, que tem as cadeiras retrô ali, como se fosse uma barbearia, e em cima tem a parte feminina onde eu fico. Por falar em retrô, estamos aqui no fundo do baú, né, meu amigo? Então, eu sei que, obviamente, você vai ter objetos aí do início da sua carreira, e que, claro, tem a ver com você e com o seu pai. Eu sempre peço para o entrevistado trazer três objetos. O Robson trouxe mais. Agora, na hora aqui de gravar, ele falou, trouxe mais esse e esse. Eu, como adoro, vou deixar passar. Vou deixar mostrar para vocês que realmente são coisas muito curiosas e que têm a ver com essa nossa conversa aqui. Então, antes da gente começar, lembrando você que está assistindo, para deixar o like, para se inscrever no canal e também, claro, para compartilhar esse vídeo, trazer mais gente aqui para a nossa comunidade do fundo do baú, toda quinta-feira. É dia de TBT, é dia de fundo do baú, tem uma nova entrevista. Já temos mais de 100 entrevistas para você assistir, com muita gente bacana. Então, não deixa de se inscrever e de apertar o sininho para você ser lembrado sempre que tivermos um novo convidado. Então, começando, Robson, pelos seus objetos, a gente sempre pede uma coisa pessoal, não só o profissional, e eu sei que você mesclou de um jeito muito bacana os seus objetos. Então, vou te deixar livre para você começar por onde quiser. Porque assim, mesmo as coisas profissionais que eu trouxe, são muito... Tem aquele conforto emocional também, e pessoal, né? Apego. Total, sentimental. É, remete ao trabalho, mas é um apego. Que nem eu trouxe aqui minha primeira tesoura, que meu pai me deu. Então, tipo assim... Ele que te deu? Ele que me deu. Então, tipo, é a que eu comecei, os primeiros cortes, aqueles cortes mais ou menos, eu comecei com essa. mais simplesinhos, ele mandava ali para você. Você tinha... Você começou lá com o Office Boy, que eu li a sua história. Comecei como o Office Boy. Você começou com o Office Boy. A cortar mesmo, você tinha quanto? O Office Boy, 16. A cortar mesmo... Não, eu comecei com 11 anos como o Office Boy. Ah, tá. E 16 começou? É, 16 eu fui morar nos Estados Unidos, depois eu voltei. Aí eu brincava de cortar cabelo, não era uma coisa profissional. Ele me instruiu e tal, mas eu brincava disso aí. Depois que eu fiz a faculdade de Direito, aí eu voltei e caí... Assim, eu entrei de cabeça na profissão e aí eu fiz todos os cursos de corte aqui no Brasil e foda do Brasil. Certo, porque aí, enfim, o curso de Direito, que aliás, você tem uma recordação aí também, foi exigência da família, aquela coisa. Não, primeiro você vai fazer uma faculdade. Foi isso? É, meu pai queria que eu estudasse. Não Direito, eu estudei Direito, porque assim, como eu já estava ligado à administração do salão, como o Office Boy, fazia tudo na parte de administração, de compras, tudo ali por dentro, eu já estava vivendo aquela administração. Eu pensei numa faculdade de Direito, porque aí ia me dar, lidar com um contrato, se eu quisesse licenciar a marca, ver a parte tributária, ver a parte trabalhista, né? Isso tudo te dá uma abertura fazendo Direito. Então, por isso que eu fiz Direito, mas hoje eu faço certo, tá? Você tem aí uma recordação dessa tua época de Direito, né? Tenho, aqui, ó. Você não fez isso no fim das contas. Nada, essa aqui é uma carteirinha de estágio da OAB, de estagiário. Então, tem que, deixa eu ver aqui, tem a minha foto aqui. Aqui, ó. Ó, que coisa horrenda. Olha lá. Ah, todo engravatado. Outra época, hein? Outra vida isso aí. Outra vida isso aqui, em outra encarnação, Lu. Acabou que bom, e você nunca advogou mesmo, né? Não, não. Só na época de faculdade que eu ia para os fóruns e exercia dentro dos escritórios. Então, foi bem bacana naquela época. Mas, como você disse, foi algo que serviu ali para te dar uma visão importante para os negócios. Você já tinha em mente o salão, os negócios da família. Com certeza. Foi toda uma base aí que me deu para poder continuar administrando o salão. E seu pai pegou leve com você no começo? Ou ele é daqueles... Seu pai é paraibano, né? Paraibano. Bravo, né? É, ele é aquele que finge que não está vendo, depois vai lá e vai administrando. Mas ele é exigente com você? Sempre, sempre foi exigente. Sempre. Não só comigo, né? Com todos que trabalham no salão. Sempre foi e ainda é. Que coisa, né? Tem super personalidade. A história do seu pai, aliás, é o Jassa dele. Qual é o primeiro nome dele? É José. José Jassa. José Jassenildo dos Santos. Jassenildo. Isso. Ah, e daí veio o Jassa. Quem deu o Jassa? Então, quando ele veio para São Paulo e foi ficando muito conhecido, as pessoas chamavam ele de Paraíba, porque ele era paraibano. Aí ele falou, bom, estou ficando super conhecido, eu preciso mudar. Não dá para eu viver com o apelido de Paraíba, né? Então, ele junto com... Os paraíbas em todas as áreas, né? O país é o Paraíba. Exatamente. Então, com os amigos, ele foi buscando ali um nome que o representasse melhor. E aí chegou no Jassa. Primeiro ele viu Jassa com Cicidilha, que no dicionário é uma mancha no diamante, né? Então, aí ele colocou com dois S's. Ele falou, ficou mais bonito. E assim começou ele pedir para as pessoas o chamarem de Jassa. E aí, quando chegou no Silvio Santos, o nome chamou muita atenção do Silvio também. Falou, pô, Jassa, nunca ouvi falar. Né? Que nome sensacional. E o trabalho foi incrível. Então, ele falou, agora você não pode me largar mais. Então, aí, 50 anos. Muito bom. Muito bom esse nome. Seu pai não é uma pessoa de dar entrevistas, né? Será que ele abre o baú para a gente algum dia? Bom, quem sabe? Tem que conversar com ele, né? Ele é bem tímido, viu, Lu? Ele não é tímido dentro do salão em ambiente fechado. Colocou a câmera na frente dele e fica tímido. Muito legal. Mas, olha, independente se ele for aceitar ou não o convite que eu farei qualquer dia para ele, eu sei que você trouxe um objeto dele. Sim, está aqui, ó. Que hoje está no seu baú. E eu quero que você mostre para a gente, então. Olha aqui. Isso aqui é uma máquina de cortar cabelo manual. Está vendo? Você vai apertando assim e vai cortando o cabelo. Olha lá. É bem das primeiras aí, ó. Bem antigo. Era dele e ele usava. É, bem quando criança, que é bem antigo. Muito legal, né? Ele começou com cabelo menino ainda, né? 12 anos, parece. Ele começou com 12 anos, debaixo de um pé de caju lá no sítio do meu avô. Que loucura, né? Olha que bacana. Então, era assim, o que hoje é elétrico naquela época era ali no manual, né? É, aqui na mola, ó. E, pô, difícil isso aqui, viu? O dia inteiro cortando, não é fácil, não. Tem que ser jovem mesmo. Com certeza. Deve doer a mão, né? Que legal. E que inspiração para você, né, Robson? Filhos de pais, assim, que tiveram uma vida difícil, de batalha, né? Foi uma vida de batalha. Eu até já vi uma entrevista dele falando, uma das raras entrevistas do Jaça Pai, falando que nunca passou necessidade, fome, nada disso, até porque você vê, desde criança estava trabalhando, ali se virando. Mas, claro, que foi uma vida de batalha, de luta, veio para São Paulo, enfim, aquela coisa da garra mesmo, da maioria, acho que a gente pode dizer, do povo brasileiro, que vai, enfrenta para melhorar de vida, né? Tudo tem que ser conquistado, né? É, e acho que isso para os filhos, para essa segunda geração, é uma inspiração e é uma cobrança também, né? É, a gente já começa com uma responsabilidade, eu já comecei com uma responsabilidade, porque eu já tinha um nome a zelar, né? Mas é mais fácil, né? Teoricamente, é mais fácil quando você vai conquistando, que você pode errar mais, você pode se arriscar mais, porque as pessoas não vão lembrar de você. É como era antigamente na nossa infância, que ninguém filmava nada, né, Lu? É mais ou menos essa comparação. Hoje, tudo é filmado, tudo é gravado, então, se você fez uma besteira, está gravado para a eternidade, né? Então, quando você começa com algum nome, também tem essa coisa para a eternidade, já começa com esse peso da responsabilidade. Mas, assim, como eu sempre também fui cachias, assim, de sempre trabalhar, sempre estar ali querendo honrar toda essa história, porque não é só a história do meu pai, é a história da família, né? Da minha mãe, dos meus avós, são várias histórias ali de muita luta. Então, você já vai ali com o pensamento de eu tenho que ter foco para fazer o negócio aqui acontecer, né? E tem vários amigos meus que eu conheço que também é filho de pais que já tem algum negócio e tal e não conseguiu ir para frente. Eu tive essa sorte de conseguir e vou falar também que não é fácil, porque você também, são duas gerações, são dois pensamentos, são duas situações e você tem que colocar ali também uma hierarquia e o ego no bolso, né? Porque você tem que respeitar também quem começou e tem que conquistar a confiança de quem começou. Então, isso leva tempo. Sim. Eu quero que você conte para a gente essa história dos seus avós, da sua mãe, que histórias são essas que você se preocupa em honrar, em... enfim. Por parte de pai, meus avós são paraibanos, moravam na roça, meu avô sempre foi da roça e ele criou 20 filhos, eles tiveram 20 filhos. Minha avó teve 20 gravidez. Impressionante, quer dizer, imagina, ficar 20 anos grávida, praticamente. Se bobear até mais, não, mais não, porque se perdia muito filho naquela época. Não, os 20 foram com... Ela perdeu 5, né? Contou gravidez, também aborto espontâneo, teve filho que nasceu e perdeu em acidente, mas adotou 3 crianças. Então, até pouco tempo atrás, eram 18. Agora que já está todo mundo também ficando mais velhinho, está indo embora também alguns irmãos do meu pai. Mas foram 18 irmãos. E todo mundo, e muito desses irmãos são cabeleireiros. E os netos, cabeleireiros também. O meu bisavô fazia, por parte da minha avó paterna, fazia cadeiras para barbeiro. Ele construía as cadeiras para barbeiro. Então, vem mesmo da uma família inteira. É muito legal. Se tivesse, se você achasse uma cadeira dessas, imagina ainda... Nossa, seria sensacional. Essas eu acho que eu não encontro mais. e por parte de mãe, minha avó, ela foi viúva muito cedo. Meu avô, por parte de mãe, faleceu aos 27 anos de idade. Minha mãe e mais duas irmãs, elas não conheceram o pai. Então, minha avó batalhou sozinha. Ela morava no interior. Ela veio para São Paulo, deixou minha mãe e minhas tias com a minha avó durante, acho que, uns dois anos. até ela se estabelecer em São Paulo, como doméstica, começou a trabalhar em casa de família e depois trouxe a minha mãe e as minhas tias. E todas aqui começaram também a trabalhar cedo, todas trabalharam cedo. Minha mãe trabalhou a partir dos 12 anos de idade e ia trabalhar num laboratório suíço, se eu não me engano. E criou as filhas ali com a rédea curta mesmo, morando todas juntas, assim, as minhas tias e minha mãe dormiam juntas no colchão, né, e minha avó costureira. Depois que ela parou de trabalhar em casa de família, ela começou uma profissão de costureira. Até ela chegar a ser chefe de costura de uma fábrica, ela batalhou muito, muito. Hoje ela está com 90 anos e também é uma inspiração para nós. Ai, que legal, está viva, que maravilha, nossa. Os meus avós paternos faleceram, minha avó com 97 anos e meu avô com 95 anos. Eba, o Robson vai longe, se Deus quiser. Espero que sim. Se Deus quiser. E o Jardim? Espero que o meu pai vai muito longe e minha mãe também. Vão com quantos já? Meu pai vai fazer 79 esse ano em setembro e minha mãe vai fazer 73. Maravilha, são jovens ainda, vão muito longe ainda. se Deus quiser. Pois é, então você ainda é daquela geração que valoriza isso, essa linhagem aí de barbeiros, cabeleireiros, etc e tal. E os seus filhos? Eles viram, nasceram em outra realidade completamente diferente, né? Outra realidade. Eu, para você ter uma ideia, na minha época, quando meu pai inaugurou o salão da Rua Iguatemi, aquele que ficou famoso, que aparecia toda na televisão, na Pé da Faria Lima, eu nasci dia 11 do 3, ele inaugurou dia 20 do 3, de 79. Então, eu nasci junto com o salão, literalmente. Então, eu engatinhava no salão, vivia dentro do salão, por isso que eu queria começar a trabalhar cedo com 11 anos. Então, isso fez com que eu incorporasse essa profissão, né? Como outros amigos meus, que os pais são chefe de cozinha, são profissões que têm que estar dentro, desde muito cedo, né? Os meus filhos já não tiveram esse contato tão grande. Por quê? Porque quando eles tinham 5 e 3 anos, eu separei da mãe deles e aí tinha o contato, ia para o salão, mas não era aquele dia a dia do salão como eu tive. Então, isso fez com que eles veiam o salão como uma coisa legal, mas não como um sonho de trabalho. E tudo bem, não tem problema nenhum. É tanto que cada um aí tem a sua personalidade, o seu jeito. O meu filho mais velho agora tem 19 anos, está na faculdade, fazendo engenharia bioquímica. Olha isso. Uau! Mas tem a ver, né? Porque você, enfim, essa coisa também de produtos de beleza, tal, né? Pode ir para a vida dos cosméticos, sem dúvida. E o Fabrício, que fez 17, ele está no terceiro colegial e ele quer fazer matemática aplicada para ir para a área financeira. Então, quem sabe? Não sei, quer dizer, tudo pode acontecer. Eu também fiz direito e depois fui para o salão. Então, eu não cobro nada deles e espero que eles sejam todos aí felizes nas suas profissões. E estou, assim, muito orgulhoso porque eles estudam, nunca me deram trabalho para estudo, nunca. São super estudiosos mesmo e o Bruno sempre quis, que é o mais velho, esse de bigodinho aí, ele quis fazer faculdade pública e o Fabrício também. É o sonho deles, entendeu? Então, tipo, ainda tem esse lado, essa vontade aí de realizar o sonho deles. Então, eu estou sendo realizado também por eles aí, nessa parte. com certeza, uau, com certeza. E aí está aparecendo a linda Poliana que você, com quem você casou em 2017, foi isso? Exatamente, sete anos de casado, oito anos juntos, já compartilhando aí uma história da minha companheira, pessoa que eu amo demais e me ajuda também a criar esses meninos. E eu te conheci nessa época. Ela é professora, você me conheceu nessa época. Ela é professora, então muitas dicas, muitas coisas que me ajudaram muito na educação dos meninos. Ela é professora de quê? De criança pequena, assim, desde a parte de dois aninhos, três aninhos, primeira infância. E ela é neuropedagoga. Então, tipo, tem essa parte também de neurociência que é sensacional. É o mundo que eu fui descobrir com ela também. Demais, demais. É, e vocês formam um casal muito bacana, muito bonito. E eu digo que é dessa época que eu frequentava bastante ali o seu salão nessa época. E você aí contou que estava namorando. Enfim, eu acompanhei um pouco ali todo esse processo e fico super feliz de ver como vocês também são parceiros. Agora a gente vai no salão. Ser mulher de cabeleireiro é ótimo, né, gente? Ela vive linda, loura. Só que não, tadinha. Não. Só quando ela vai no salão. Porque assim, eu trabalho de terça a sábado. Quando eu comecei a namorar, eu falei, olha, eu estou de terça a sábado no salão. Então, eu trabalho no salão. Em casa, eu quero casa. Eu não trabalho. Não me pego para fazer uma escova em casa. Porque eu não vou fazer. Não vou fazer. Eu posso fazer em uma viagem que a gente tiver. Aí tudo bem. mas em casa, eu quero descansar e desligar do trabalho. Senão, você não desliga nunca, né? E ela me respeita. Adorei essa ideia. Mas adorei essa ideia da viagem. Olha, você não tem nenhum amigo cabeleireiro para me apresentar, não. Está na viagem e vou fazer uma escova. Com varia. Ai, que ódio. Quando precisa, a gente faz. Agora mesmo, na última viagem que a gente fez agora no Réveillon para a Itália, para o Réveillon, principalmente, eu fiz a escova dela. Mas ela se vira muito bem, graças a Deus. e tipo assim, no salão, sim. Então, ela se programa como uma cliente normal, vai lá, marca horário, faz suas luzes, ela faz pé, mão, hidratação, faz o que ela quiser. Gostoso isso, né, Robson? De você fazer escova na sua mulher também, né? Que troca bacana, não é? É, você acaba cuidando dessa parte também, né? É, muito legal, muito legal. Achei ótimo. Mas pensa aí, então, num cabeleireiro hétero para... Quem sabe? Mas vou te falar, hoje tem muitos, viu? Tem muitos, 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 muitos. Na época do meu pai não tinha tanto. Na minha época, já vem vindo aí uma galera, e a gente respeita todos, né? Porque a pessoa fala assim, da mesma maneira que uma grande parte que são cabeleireiros, são gays, ou são mulheres, nos acolheram muito bem, e a gente também convive muito bem. Tenho vários amigos gays, mulheres, lésbicas, que são super bacanas e super profissionais. Então, tipo assim, eu tenho muito orgulho dessa profissão que faz com que qualquer pessoa de qualquer região, de qualquer nível social, se ela quiser se desenvolver, se ela quiser ter foco, ela consegue transformar a vida dela e virar uma pessoa aí com um salão bacana e com uma profissão bacana, respeitada pela sociedade, e que ganha muito bem, assim, em alguns casos melhores que algumas pessoas que têm alguns status que as pessoas acham que é mais importante. Então, eu fico muito, eu fico muito feliz que pessoas aí que ou estavam na margem da sociedade se transformem, se tornem um grande cabeleireiro, uma grande cabeleireira, e também a gente ter essa oportunidade de conviver todo mundo junto com muito respeito. Demais, é muito bacana. Agora eu vou te falar, por pouco você, o mundo da beleza e dos salões de beleza não te perde para o... Para quem? Não escutei. Para o Boliche. Ah, para o Boliche. Fui campeão, aqui é o meu troféu. Olá. Esse troféu eu ganhei quando eu morava nos Estados Unidos. Eu fazia parte do time da escola lá, porque eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, e aí eu, no começo do ano, eu jogava golfe, que estava verão, e aí são seis meses de inverno da Cota do Sul, onde eu morava. E aí não tinha jeito de fazer algum outro esporte. Eu não conseguia jogar basquete, o pessoal tinha dois metros de altura, então eu jogava boliche. E assim, fui muito bem, ganhei um troféu lá do pessoal e da escola. Está aqui. Você é bom no boliche até hoje? Você curte ir para boliche? É um programa que você faz? Faz um bom tempo que eu não vou. Eu fui ano passado, levei meus filhos, e eu falei, acho que eu não estou bom, não, mas eu ganhei de todos. Escuta, essa experiência de morar fora, e a gente já conversou até sobre isso, como muda a nossa vida, amplia os horizontes, tal, como na sua vida você acha que essa experiência contribuiu para você ser o Robson de hoje? Muito, assim, porque você vai morar em outra família, você sente falta da sua família, você vai morar em outro país, você sente falta do seu país, e aí você dá valor para tudo isso. Então, esse ano que eu morei nos Estados Unidos, estudei, era um sonho, minha escola era maravilhosa, era um sonho de escola, eu ia muito feliz estudar, de verdade, tinha uma biblioteca sensacional, então, li muito, foi o ano que eu mais li na vida, foi nessa época, e, tipo assim, tinha esportes, tinha a parte de culinária, tinha a parte de desenhos, eu desenhava bastante, e ficou vários desenhos lá também expostos, e foi, assim, um ano muito gratificante, assim, muito enriquecedor, porque, além dessa parte de estudo, você tem a parte cultural, você tem a convivência com outras pessoas, pessoas diferentes, de cultura diferente, de pensamentos diferentes, e te abre muita mente, principalmente quando você tem 16, 17 anos, que você tem essa flexibilidade muito mais apurada do que uma pessoa mais velha, que já está enraizada, que já, sabe, já tem alguns conceitos, então, ali você cria novos conceitos e novas perspectivas para a vida, foi muito bom. Sim, maravilhoso, é uma experiência maravilhosa. E, bom, eu acho que agora a gente pode passar um pouco para mais um objeto aí, que eu acho que é uma figura completamente associada ao nome Jassa, a sua história de vida, desde muito cedo, você convive com essa pessoa, e o pessoal já deve, claro, já está sabendo de quem eu estou falando, porque é isso, Jassa lembra Silvio Santos, e Silvio Santos lembra Jassa, e você viu essa figura icônica desde menino, você convive com ele, é um tio seu, né? É, eu nasci, meu pai já era amigo dele há cinco anos, praticamente, então, tipo, já nasci ali vendo uma pessoa que para mim era como se fosse um tio, um amigo do meu, melhor amigo do meu pai, eu não via ele como o Silvio Santos, né? Claro, você era criança ainda, você nem entendia essa coisa de televisão, tal, né? Nada, nada, é tanto quando eu comecei, eu assistia os programas, tudo, assistia todos os programas, e comecei a ir ao SBT, quem me levou a primeira vez foi a Flor, que era a jurada do show de calores, que ela fazia o cabelo no salão, eu falava, vamos lá com a gente para você conhecer, tal, né? Porque eu não ia na TV ainda, e aí eu fui, aí o Silvio ficou sabendo que eu tinha ido, aí ele veio para mim, falou, mas você foi no SBT? Falei, foi, a Flor me levou, não, por que você não vai comigo? Aí eu falei, pô, foi tão legal com a Flor, eu achava, será que eu vou, tal, aí ele falou, não, vamos lá, você fica lá no camarim, tudo mais, aí eu fui, fiquei fazendo isso com ele mais de vinte e poucos anos, né? Todos os meus sábados e domingos, da minha infância, adolescência principalmente, eu passei indo para o SBT, na época que era o Teatro Silvio Santos, lá na Zona Norte, né? Que era o antigo Cine Sol, então foi assim, eu vi o SBT crescer de dentro do camarim do Silvio, e foi muito, muito gratificante, muito aprendizado, e como a gente é uma esponja, isso a gente vai percebendo ao longo dos anos, né? Muitas coisas que eu escutava, muito jeito dele, muitas coisas que ele ensinava ou dava conselho para alguém, ou na parte profissional, na minha vida adulta, foi vindo isso na minha cabeça a cada tempo e cada maturidade que ia passando, então tem coisas hoje que eu penso em gestão, hoje que eu penso em família, hoje que eu penso em várias outras situações que vem muito da convivência com ele também, então foi assim, sei lá, foi muito abençoado, Lu, nesse aspecto, realmente foi assim, um aprendizado, e ele me convidou para trabalhar na TV várias vezes, meu pai nunca deixou, ele falou, não, se o Robson começar a ganhar dinheiro primeiro, ele não vai estudar, ele precisa, ele precisa, depois ele decide, e foi uma proteção muito boa que meu pai fez comigo, porque se você for ver, várias pessoas que começaram, tiveram sucesso na infância, ou tiveram algum problema, depois na parte adulta, ou sumiram do mercado, então é uma coisa muito delicada, então me protegeu nesse aspecto, e foi muito bom, porque eu fiquei ao lado do meu pai, que precisava muito mais que o Silvio, de ter alguém ali de confiança, dando seguimento para o legado dele, e a gente também, ter essa parte, de não ser funcionário do Silvio, e poder falar para ele, o que a gente pensa, da forma que a gente pensa, e com a maior naturalidade do mundo, então tipo, isso também, foi assim, um alívio para mim, porque a partir do momento que você, é funcionário de alguém, você pode falar a verdade, mas você também, vai ficar preocupado, com a sua profissão, com o seu emprego. Claro, vai com todos os dedos ali. Vai com todos os dedos, então essa relação, essa amizade, eu não precisei de dedos nenhum, sempre falei na lata, perguntava, respondia na lata, então isso foi muito bacana, foi assim, sensacional. O que você tem aí na sua mão? E aqui é o livro que a família me deu, quando o Silvio completou os 90 anos, aí depois, isso foi um pouquinho antes da pandemia, ou na pandemia, não lembro, foi na pandemia, ele fez 90 anos, e depois de muito tempo, que eu também fiquei sem o V, porque ele ficou guardadinho em casa, lá se cuidando, para não pegar o Covid, ele foi no salão, aí eu pedi para ele, que ele autografasse, tanto o meu, quanto o do meu pai, e aí ele fez uma dedicatória aqui, e olha, que engraçado, mesmo na dedicatória, ele fala do meu pai, é muito bacana, aqui ó, ele fala assim, desejo a você, Robson, que você herde as qualidades pessoais e profissionais do seu pai, e que Deus lhe dê saúde e muito sucesso na sua vida pessoal e profissional, do admirador Silvio Santos. Que demais. Muito legal. Muito legal. E fora os outros cartões que tem de Natal, que para mim, todas as vezes que chegava o fim do ano, eu não estava preocupado com o presente dele, eu estava querendo o que ele ia escrever para mim. Então, tipo, foi uma relação, é uma relação muito gostosa, muito gostosa. Mas ele caprichava nos presentes para você ou não? Ele sempre foi o cara de trazer novidades. Então, tipo assim, o que estava... Ele não tinha filho, né? Ele só tinha menina, né? Só menina. Mas assim, mas mesmo para os amigos todos, tudo que lançava nos Estados Unidos, desde um binóculo, um Walkman, alguma coisa, uma TV portátil, então esses eram os presentes do Silvio. As novidades americanas, demais. Tudo. lançava que não existia aqui, não existia. Ninguém tinha isso. Ele trazia. Até de bichinho de pelúcia que cantava ou falava com a gente. Então, tipo assim, eram coisas que... Para a gente era mágico, né? Trazia coisas que não existia, ninguém tinha. E na década de 80, a gente viveu o verdadeiro socialismo, né? Todo mundo tinha que chute, todo mundo comia chocolate da Pan, todo mundo tinha lá a pulseirinha colorida, a roupa da Paca Lolo, era tudo isso. Então, tipo, os anos 80, era todo mundo igual. Então, quando vinha alguma coisa diferente que se destacava, era o máximo. Era o máximo. Todo mundo parava para ver, né? Era muito legal. Que legal. E essa convivência com o Silvio abriu esse mundo da TV para você, das celebridades da TV, especialmente do SBT, com quem você, claro, teve essa convivência aí muito próxima desde sempre, né? E uma figura também muito marcante, além do Silvio, foi o próprio Gugu. Eu vi você já comentando isso, como ele foi uma figura próxima da família, inclusive. E fundamental também... Pois é. E fundamental também para a continuidade dessa amizade aí com o Silvio e também da vida profissional de divulgação do meu pai. Porque o Gugu foi o cara, como eu te falei, meu pai é muito tímido. O Silvio colocou meu pai para ser jurado do Miss Brasil, ele foi nove anos. E aí meu pai não queria, porque meu pai é tímido na câmera. E o Silvio falou, não precisa falar, Jassa, deixa que eu falo. E era assim, e apresentava o Jassa, tal, papapá. O Gugu resgatou isso de levar meu pai para o palco e fazer ele cortar cabelo, e fazer ele fazer os antes e depois, e lançar o antes e depois na TV brasileira. Então, tipo, isso... E é engraçado, porque meu pai ficou muito marcado pelo masculino, mas se você for ver os 17 anos que ele fez o Gugu, ele fazia transformações de mulheres. É muito louco isso. Mas é tão forte a imagem do Silvio em relação dessa amizade que ficou marcado com a parte masculina. E o Gugu, também um cara muito tímido, e assim, na parte social, o meu pai foi muito importante para ele, na parte da sociedade, na parte das amizades ali com grandes empresários. Então, isso, o Gugu aprendeu muito com o meu pai, sempre foi muito grato. E também, com essa coisa de... Essa relação de idolatria com o Silvio que o Gugu tinha, o Silvio tinha muito receio, muito medo de falar com o Silvio, muitas vezes. Então, quem acabava passando o recado ou fazendo essa ponte, era o meu pai. Então, tipo, ali ele foi realmente o pai do Gugu, meu irmão mais velho aí. E que também foi... Ele foi muito carinhoso com o meu pai a vida inteira, sempre fez tudo o melhor possível, porque ele sempre foi um cara muito família. Então, tipo assim, com a mãe dele, os irmãos, ele sempre foi o cara que agregou a família. E com o meu pai não foi diferente. Ele chegava lá no salão, sempre ali, brincava, de vez em quando chamava de paiinho, de vez em quando... O Jássio, pai, não sei o quê, é muito bacana. A relação deles foi muito gostosa. E ele foi um dos que impulsionou a gente sair daquele salão da Iguatemi, que ficou 34 anos, e fez a gente montar esse aí. E nos ajudou também, porque, tanto com a parte de me ajudar a administrar a obra, porque o Gugu falou, olha, Robson, faz o seguinte, abre uma conta nova, só naquela conta você vai ver o que saiu da tua obra, você vai ter ali um controle. Ele me ensinou a fazer a obra, indicou o engenheiro, indicou o arquiteta, deu presentes para a gente da parte de marcenaria, ele queria ajudar de qualquer forma. Que legal. Meu pai vendeu o apartamento dele no Guarujá, ele comprou por mais do que valia e falou, Jassa, não enche o saco. É isso aí. E foi, então, tipo, foi muito legal. Amizade, né, Robson? É isso, é amizade, é reciprocidade da coisa, é você me ajuda, eu reconheço e vou te ajudar da maneira que eu puder também. É uma amizade, isso é amizade de verdade, né? É, e isso tudo com a bênção ali do Silvio, o Silvio aplaudindo também, sempre admirando a gratidão do Gugu e o jeito também dele. Foi uma relação e uma era mágica, de verdade. Imagino, imagino, uma pena, né? Foi uma perda, uma perda muito, muito sentida. E você, o primeiro programa de televisão que você foi, foi no Gugu, né? Que você justamente foi substituir o seu pai nessa história do antes e depois, é isso? Exatamente, comecei no Gugu. O Gugu falou, não, Robson está entrando, vai você agora, né? E aí ele começou, pô, não sabia nada. Fiquei oito meses lá fazendo o Gugu, foi muito legal, foi muito gratificante, né? E também nesse meio tempo, a minha história com o Portioli, que é meu amigo também, falava de mim, né? Então, tipo, tinha o Gugu lá e o Portioli me ajudando também, né? E a gente também se ajudando, foi uma época, assim, muito bacana. E depois disso, fiquei, tive um convite da minha querida amiga Kátia Fonseca pra fazer o programa Mulheres, fiquei três anos lá fazendo um quadro, né? De transformação. Então, as pessoas, assim, falavam, Robson, além de você fazer um cabelo bacana, você ser ótimo, você fala muito bem, então você tem que aparecer, vem aparecer mais, né? Verdade. Isso foi abrindo portas. Então, pra você ver como foi importante pra mim, a minha relação com meu pai, aonde eu aprendi o ofício, aonde eu aprendi a profissão, aonde eu aprendi a amar essa profissão e a parte do convívio com o Silvio, que eu aprendi, né? A me comunicar, a me expressar, a falar de uma maneira respeitosa com as pessoas e tentar passar ali e vender meu peixe também, contando uma boa história que nem ele. Sim, sim, sim. A gente tá vendo uma foto com a Cátia, isso no seu salão e tem outras personalidades aí que já passaram por lá também, claro, boa parte do casting do SBT frequenta lá o salão, aí o Edu Guedes, que também já fez parte, enfim, dos programas de culinária, que já já a gente vai falar disso, a querida Renata. Também participei com ele, a Renata querida. Renata, ambos, aliás, Renata e o Edu Guedes, ambos já deram entrevista aqui pra gente também no Fundo do Baú, pessoal, vai procurar aí na nossa playlist Fundo do Baú com Edu Guedes e com a Renata. Aí o Ratinho, né? Ratinho também, uma figura querida. Aí são dois que não vieram ainda que nós vamos conversar, porque o Robson já me avisou, já me ajudou a trazer gente aqui, viu? Cátia Fonseca foi outra que você me ajudou a trazer. Vamos trazer mais gente, porque o pessoal é bacana. Vamos, vamos. E você entrevista muito bem, todo mundo também é teu fã. A Eliana também, que eu tô fazendo o quadro lá com ela. Exatamente, hoje você tá com... Ah, tem uma foto nossa aí também, que é, Edu? Foto nossa. Opa, tem várias, né, Lu? Nossa, tem várias, eu achei uma aqui, olha. com barbe, tudo e óculos. Olha só, tô mais jovem agora. É, tá, essa aí já faz alguns anos, essa daí. Mas então, e agora você tá lá no Beleza Renovada na Eliana, né? E antes disso, você, bom, teve a fábrica de casamentos, que foi um grande sucesso, infelizmente acabou. Sem dúvida. Anos, né? Quantos anos de fábrica? Foram quatro temporadas. É. Foi sensacional. Muito bacana, é. Só parou por causa da pandemia. Sim, sim. E depois disso, o Bake Off, que tem a ver também com uma recordação que você tem aí pra mostrar pra gente, né? Com certeza que eu participei justamente na pandemia, me ligaram, falaram, olha, você quer fazer parte daquela competição do Bake Off? Eu tava em casa, confinado, falei, mas dá pra ir? Dá pra fazer? A gente vai fazer todo um protocolo aqui no SBT. Eu quero sair de casa, topo, agora. Aqui, meu avental. Então, guardei de recordação. Ô, Robson, e aí, como é que foi? Você não sabia nada? Olha, eu fazia bolo, assim, receita da vovó, mas nada muito profissional. Mas fazia, tipo, eu não sei nem o que que me estuda. Sei que vai farinha, ovo e leite. É, não, eu fazia, eu fazia. Mas, assim, obviamente, já fazia muito tempo que eu não fazia mais. Eu fazia muito tempo na minha adolescência, em casa, até pra provar que eu fazia alguma coisa. depois eu parei. Quando aconteceu o Bake Off, eu falei, meu Deus do céu, vai ser uma competição absurda. E, tipo assim, ninguém quer ir lá pra fazer, pra passar um fiasco, né? Vergonha. Pra pagar um mico lá. Eu queria, realmente, falar, olha, tudo bem, se eu perder pra alguém melhor, ok, mas pelo menos eu preciso entregar alguma coisa, né? Aí eu liguei pro amigo meu que é chefe de cozinha, né? Que é chefe confeiteiro. Eu falei, que é o Márcio Puel, eu falei, Márcio, me ajuda. Pelo menos, o que que eu quero saber? Não é só fazer o bolo, eu quero entender, pensando na minha profissão, vai, eu deixo tudo organizado na minha profissão pra facilitar a minha vida. O que que eu vou usar primeiro, né? Passo a passo. É o mesmo amplar do que eles fazem. Eu falei, me ensina isso, porque eu, vendo a organização, eu vou conseguir marcar o tempo e fazer alguma coisa, pelo menos. E entender o processo, né? Entender por onde começa, por onde termina, se eu deixo pra lavar depois, se eu lavo na hora, pra gente poder ter um tempo ali. Então ele me ensinou tudo isso e ensinou a fazer os bolos. Aí eu levei uma receita de bolo de limão da minha avó, que era um dos primeiros, e aí ele adaptou pra fazer um bolo com uma confeitaria mais sofisticada. Então eu tinha dois andares. Em vez da cobertura, a gente fez um brigadeiro de limão ciliano, né? Uma cobertura ali de marshmallow, Quando é que vamos marcar o cafezinho na sua casa? Eu já tô pensando nesse bolinho. Olha, tem muita gente me cobrando desse bolo, eu preciso voltar a fazer. Vamos fazer um chazão da tarde, pronto. Com certeza, vai ter bolo, brownie, tudo que tem direito. E eu fiz esse bolo, vários outros, vários sabores, aprendi a mexer com pasta americana. Pra você ter uma ideia, cheguei em semifinalista lá, porque teve uma repescagem, porque se não tivesse a repescagem, eu terminaria em terceiro ou quarto lugar. Foi muito legal, eu fui indo muito bem. O Olivier elogiou muito a Beca Milano também, né? E todo mundo naquela época não podia, tinha os protocolos da da Covid, e ninguém podia experimentar o bolo do outro, né? Então, tipo, a gente fazia assim, o pessoal da produção ficava lá de olho no meu bolo. Aí, eu quero um pedacinho, tal. Aí teve uns que roubaram o pedacinho do bolo pra experimentar, por tanto que falaram que tava bom. mas foi muito legal. Não só o meu, mas alguns outros, mas o meu foi um deles. Experiência bacana de competição, assim, né? Te tirou completamente do, da zona de conforto que fala, né? Total. Você tava fazendo uma coisa, aparecendo na televisão, competindo, se expondo, né? É, e fazendo algo assim fora da, fora do meu meio, né? Então, óbvio que é um trabalho manual também, isso também ajuda, mas foi uma terapia num momento muito importante da minha vida, né? tá escutando? Agora, tá? Tô sim. É, e foi muito, num momento muito importante da minha vida, e que eu aproveitei pra também incorporar na vida de casa, de fazer os bolos dos filhos, da mãe, do pai, eu fiz de todo mundo. Aniversário, o bolo, eu que fazia. que delícia, que legal, aprendeu um novo ofício, né? Com certeza. Se precisar algum dia, aí, já temos já, né, uma outra possibilidade. Ai, Robson, que delícia, viu? Que gostoso saber mais aí da sua vida, que gostoso poder conversar tanto tempo assim com você, porque a gente fica no salão, vai cortando, vai conversando, tal, mas enfim, a gente nunca sentou assim pra bater um papo como esse, e eu tô super feliz de você ter aceito o convite, de você ter mostrado essas recordações tão importantes pra você, né, que dizem tanto sobre a sua vida, a sua trajetória. Muito obrigada, viu, querido? Obrigado a você, obrigado pelo convite, né, já estou te acompanhando no YouTube, né, vendo as entrevistas, muito legais, muito legais, parabéns, adoro o seu trabalho, já sou teu fã já há muito tempo, né, desde a época da Band, que eu te assistia na Band, depois na Record, e todos os trabalhos que você fez, obrigado demais, foi muito legal, e espero você no salão. Com certeza, um grande beijo, muito obrigada, sucesso pra você. Pra você também, obrigado, querida. Beijo. Gente, que delícia, Robson Jassa, contando aqui um pouco da vida, da carreira, né, a gente ouve falar tanto no pai, mas olha essa figura maravilhosa que está ali, que faz a diferença, bom, muita gente já conhece o Robson na televisão, né, porque participou de vários programas e mostrou ali toda a capacidade dele, fora o que ele é gente boa, que eu acho que isso também transpareceu bastante nesse nosso bate-papo aqui. Então, ó, não esquece de deixar sua curtida, não vá embora sem se inscrever no canal, e compartilha aí esse vídeo, manda aí pras pessoas que você acha que vão gostar de conhecer o Fundo do Baú e também vão entrar aqui pra nossa comunidade, tá bom? Toda quinta-feira é dia de TBT, é dia de Fundo do Baú, a gente está esperando você com um novo convidado, não perde. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto